Veja só, o carro que não podia nem sair de casa eu vou dirigir. O Breno está em reunião, o guincho está ali na esquina e aí eu vou ter que levantar o tele. Cara, o Breno falou e é diferente mesmo, o quanto ele distensa pouco, você precisa virar pouquíssimo o volante para a roda virar muito. Bora virar o carro aqui, a gente está aqui do lado. Vai ter que tirar, dar uma resinha aqui. 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 Vai ter que tirar. Vai ter que tirar daqui. Ficar essa ere,..... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.